E deixa eu te falar, cara, a Caverna do Rock chegou a sair até na televisão de Juiz de Fora, não foi? Como é que é esse caso aí? Conta aí pra nós. A Caverna do Rock, a primeira vez realmente foi na Globo, saiu não só em Juiz de Fora, mas no Brasil inteiro e até em outros países. Veja bem o que aconteceu no dia do Rock and Roll. Em outros países? Em outros países, porque a TV Globo Nacional transmitiu, não pelo satélite, pegou em outros países. Olha o que aconteceu no Rock in Rio. Era Rock in Rio e eles queriam fazer um tema ligado ao Rock in Rio. Como a igreja prega Jesus, prega paz, o que é que eles fizeram? Então, vamos nesse lugar do Caverna do Rock, eles nem imaginavam o que é que eles estavam fazendo. Chegaram lá mesmo, fizeram aquela matéria, aí rodou somente em Minas Gerais. Tem dois vídeos na internet, você vai ver lá. Tem um vídeo que rodou só em Minas Gerais, então aparecem os apresentadores de Minas, e depois os apresentadores a nível nacional. Acabou que aquela mensagem de Jesus, eles não cortaram. Eu fiquei maravilhado. Que geralmente ia abrir aquela porta, tudo. Eles não cortaram. E aquela mensagem de Jesus, irmão, foi para tudo quanto é olhar do mundo. Não só pela televisão, mas através também da internet. Porque até hoje as pessoas compartilham. O Silas Barrafei, meu irmão, compartilhou. Vários canais, compartilhou. Compartilhou a igreja Caverna do Rock. Olha, eu imagino ele com aquele canal lá. Ovo abençoado de Jesus, é o seguinte, eu tenho alguém para falar para vocês. Tem uma igreja aí, a Caverna do Rock? Ah, caramba. Essa é boa, não. Deixa o Malafaia descobrir que eu imitei ele. Vai chegar, povo abençoado de Jesus. Tem um alemão aí que tá aí no outro país aí? E que me imitou? Deixa, irmão. Eu até falo pra dele. Deixa.